E eu jurei, queria me vingar Depois de ver minha mãe sendo morta Ataca, ê, 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 ê O titã de ataque Marley vai conhecer E vocês destruíram a nossa muralha Tantas pessoas hortas, famílias esmatadas E eu sei que não fui capaz E não protegi minha família Hoje eu sei que pra alcançar a paz Só preciso acabar com suas vidas E eu jurei, queria...